ela é muito inteligente. Hoje a Kali se alimenta da ração natural, e ela se deu bem com ela, se deu super bem, o cocô não faz muito, melhorou o cheiro do cocô dela, ela é uma cachorra muito bonita, só vendo ao vivo, ela tem tipo um padrão que eu gosto, olha lá como é que ela é, ela tem uma cara mais de pitbull, eu acho que com o turim vai dar super bom isso aí. A Kali é muito inteligente, ela aprende muito rápido as coisas, Kali é impressionante isso. Olha como ela é inteligente cara, isso tudo que ensinou foi a Alexia, não teve nenhum adestador não. Que cachorra inteligente cara, que cachorra linda ela, ela é muito linda. A Kali ela é usada por alguns cães, no caso cães mais agitados, cães que não se comportam bem, e aí eles vêm aqui, pegam a Kali e levam ela, porque os cães rodam para ela, mordem ela, e ela não tá nem aí, ela é igualzinho lá o turim, não tá nem aí, e brinca super bem, se dá super bem com qualquer outra raça, qualquer outro cão, seja de porte médio, porte grande, ou porte pequeno. É o Mib, é o idoso da casa, é ele que faz companhia para a Kali aí, ó, todos os dias. Vem a Kali.